Moro num lugar, numa casinha inascente do sertão De fugal baixo acesso na fugal Fugal a lenha Os gringos viajem pelo Brasil só para o Rio de Janeiro, São Paulo ou Salvador? Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rússia, que descobri o interior do Brasil E eu não posso esperar mais, eu quero dividir Meus sentimentos, o que eu ouvi lá, o que eu comi lá, o que eu ouvi lá Com todos, com todos E com brasileiros, e com os russos, e com os europeus Eu quero falar para todos Gente, a gente não conhece no Brasil Brasil não só há praias, há praias Não, praias eu adoro, as praias, coisas boas Mas, mas existe outro Brasil tão especial Nossa, assiste esse vídeo até o final e a Rússia vai dividir com vocês tudo O que eu vivi lá, no interior do Brasil História tá muito simples, eu tenho alguns amigos que tem xícara Eu descobri esse nome só agora Xícara no Serra de Mantiqueira Mantiqueira Desculpa, mas o português tem só oito meses e as vezes Eu vou falar como erradas, mas ajuda para mim nos comentários E eu vou aprender melhor Então, só quando aparecer a oportunidade para saber Serra de Mantiqueira Eu não pensava muita Eu sabia que eu preciso ir Então, tem oito as coisas que eu quero dividir com vocês Que eu realmente estou apaixonada agora Que realmente me surpreendeu E que são as mágicas Vamos lá Panorama foi... Não tenho as palavras, gente Eu já percebi quando a gente chegava no lugar de carro E das janelas eu vi Alguma coisa que eu não sabia que existe na toda a América do Sul Eu ficava meio perdida Pensava que quando tem algum account no Instagram sobre o Brasil Sou as press, 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 press Não, as vezes tem em alguns lugares ou cachieiras Mas vocês viram a panorama lá do Serra de Mantiqueira Do Minas, desde a parte do estado de São Paulo Nossa Senhora Toscana Toscana Aqui no Brasil Mesma coisa Todos esses morros E montanhas E lá tantos pássaros Tanto todos Mas, tá bom Sobre animais a gente vai falar depois Agora, panorama realmente quebra sua cabeça Ar lá É coisa mágica Eu acho que as pessoas da Serra de Mantiqueira Precisa deixar em algumas garrafas E vender para as pessoas que moram como eu Por exemplo, na São Paulo Só para abrir as vezes E para lembrar como foi o ar Incrível Simplesmente incrível E lindo pra caramba As paisagens desses lugares, eles são Eles são realmente tão fotografadas Eu até cliquei no meu celular Olha aqui, gente Clima é muito diferente do São Paulo Eu estava chocada um pouquinho Porque, na verdade, o clima é um pouco parecido com a Europa Central Mas tão bom lá Porque todas me falavam que Tem muitas montanhas Vai ser muito frio Mas, na verdade, ficava realmente ótimo E as chuvas As chuvas são muito diferentes do São Paulo Muito diferentes Lá, realmente, as chuvas são grandes Com tão tamanho de água Bom, 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 bom Gente, eu posso escrever um livro sobre a natureza do que eu vi lá Parece que qualquer coisa que planta lá Todas essas plantas, você pode comer Porque a gente andava com meus amigos brasileiros Que moram lá, adoram a matéria dele E eles sempre falavam Ah, isso e isso, pode comer Ah, isso e isso, vamos pegar A gente vai cozinhar para o jantar Oh, isso e isso, muito gostoso Prova E a gente come realmente tudo Para mim foi um pouco incrível Para mim o Brasil mais Tera das frutas Frutas exóticas Não das frutas silvestres Ou frutas vermelhas, como se chama Mas lá, realmente, eu comei jabuticaba Mais gostosa da minha vida Porque é tão doce Os animais Na todos os lugares Sempre tem algum pássaro aqui Alguma cachorra aqui Algum cavalo aqui Alguma gato aqui Alguma galinha Algumas vacas Algumas bois Eu ficava quase na meia do zoológico Sempre tem alguns animais E eu ficava tão, você sabe, como Eu me realmente senti como a parte da natureza Eu ficava mais tranquila Não precisa querer Tranquilidade Essa palavra nova que eu aprendi também Daubaté, depois Pindamonengaba E depois, Itajubá Essas coisas para a alma Para a alma Para a alma Você sabe Ambiente Gente, caramba da minha vida Eu ficava realmente no museu Para mim, tudo isso foi Ou parque zoológico Ou algum museu Eu ficava meia perdida Porque a cama de onde eu dormi Tinha mais do que 100 anos 100 anos Eu ficava tão cuidada Como essa cama Porque pode ser A gente precisa trazer essa cama Para o museu Eu realmente posso dormir aqui E as mesas E as cadeiras Mas eles são tão velhos Tão lindos Realmente, museu Gente, o que eu adorei Que as pessoas que moram lá Eles usam tudo isso Normal Como dia a dia A para mim Como a pessoa da cidade Isso é Uma coisa Antiquariado A gente precisa Trazer para o museu Vamos tomar cuidado Imagina você Em algum museu Incrível Onde você pode Tacar E usar tudo A gente tinha Algumas pequenas viagens Lá das outras cidades Perto Brasópolis E algumas outras Não lembro os nomes Pedrão Alguma coisa Gente Eu vi lá As casas Nossa Não sei De qual século 19 Começo do século 20 As pessoas moram lá Normalmente Tipo Sim Essa é minha casa Tão linda Tudo e tal Criado Pássaros Sempre cantam Rede E coisa principal Fagão Além Você sabe o que é interessante Que eu sou Não a pessoa local Eu sou Não da lá Mas Eu não sei Como essas pessoas Do interior Fazem isso Mas você se sente Em casa Eu realmente Ficava tão tranquila E tão relaxada Que eu pensava Que eu sei tudo lá Eu quase cresci lá Como na minha casa Isso é terapia real Na nossa Dias As pessoas Gastam tantos Engenheiras Para os Datores Psicologistas Isso Isso Gente Nós só Precisamos Fagar Uma lenda Sério E isso Ambientes São incríveis Porque Isso Ambiente É real Não tem Os turistas Nada É tipo Falsifidade Tudo É real As pessoas De lá Eles são Incríveis Também Agora eu quero saber As pessoas De todas São interiores Dos outros estados Do Brasil Porque eu adorei Coisa principal Que foi realmente Igual Que eles são Adoram A terra Dele Não tem Nenhuma Ideia Para mudar Eles se não Imaginam Em outro lugar Quando eles Falam Sobre os lugares Onde eles moram Sobre a cidade O sítio Eles falam Como sobre as pais Como sobre a mãe Dele Tipo A terra Da 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 Hoje Eu vi como Um homem Realmente Falou Como a Territória Dele Eles realmente Sentem Essa conexão E parece Que a terra Dá força Para eles Dia a dia Também Eles trabalham Muito Eles realmente Trabalham Na terra Deste Cinco Quatro Horas Da manhã Sem problemas Sem falar Sem reclamar Que isso é complicado Ou Não todas as pessoas Poderiam fazer isso Né Realmente Não Eles são Tão Leves E queridos É claro Que eles são Muitos queridos E hospitáveis Sim Para vocês Para vocês Provavelmente Engraçado Mas para mim Foi tão especial E isso surpreendeu-me Muito Porque No interior Da Rússia Não é coisa Comum Ao menos Na Rússia Central Onde eu cresci Eu lembro Que a gente Tinha Nosso sítio Para todo Cidadinho Não pode ser Um, dois, três Cavalos No máximo E aqui Não Toda casa Tem alguma Ao menos Um cavalo E eu não vi Nunca na minha vida Tantos cavalos E eu adoro As cavalas E para mim Foi realmente Alguma meditação Só ficar E olhar Nos cavalos Como eles Vivem Como eles Andam Para os olhos Russos Essa coisa Muito especial Eu nunca Vi isso Na minha infância E aqui no Brasil Eu acho Que nessa viagem Eu vi Mais os cavalos Do que as pessoas Eu até Não sei O que Falar Porque Se eu vou começar A falar Sobre a comida De lá Eu vou começar A chorar Porque eu quero Voltar E pegar Todos os queijos Todos os pães E todos Doces Essas Com nomes Estranhos Pede Moleque Comigo Eu acho Que nessa viagem Eu aprendi Que comida Mais gostosa Do mundo É a comida Que a gente Fiz No fogal Além Não é realmente Fogo Eu não sei Como assim Mas até Simplesmente Arroz Tem Parece que Outro sabor Queijo Eu acho Que a gente Precisa Falar mais Sobre Os queijos Do Minas Gerais E por favor Manda para mim Sua queijo Se você Assiste Esse vídeo Isso é Risão Para voltar Número 1 Não Todos os estados No Brasil Tem comida Local Legal Interessante Infelizmente Ainda Eu não Canteço A todos Mas Surpresa Eu trouxe Alguma comida De lá Aqui Agora Comigo E vou Provar Pela primeira Vez Sem mostrar Para vocês Gente Eu trouxe Isso Coisas Doces Pés De Moleque E também Não só Isso Tem até Pé De Moça Gente Isso Eu ainda Não Pravou Vou Pravar Agora Com Vocês Os queijos Eu acho Que Eu não Preciso Falar Sim Queijo Do Minas É tipo Marca Todo mundo Sabe Eu achei Gente Eu achei Parmissão Realmente Incrível Preciso Com ervas Com vinho Como pra valone Nossa Eu cami tudo isso E isso É o que Já me A cura Nossa Gente Que tristeza Que a câmera Não pode trazer Cheiro Interessante Como é leve E salgado No mesmo momento Ótimo Caramba Agora Quero provar Que eu nunca Cami na minha vida Gente E você Não vai acreditar Eu ficava No mesmo lugar Onde Pé de moleque Nasceu Já não lembro Os nomes Mas tem Duos tipos Com carne moída De amendoim E com Amendoim Normal Primeira vez Na minha vida Pé de moleque Hum Bom que Eu já preparei Chá Gente Oi Vamos provar Agora isso Grande Hum Hum Eu acho Eu acho Que eu fiz Tudo Errado Hum Eu precisava Comprar Mais Porque eu Comprei Só Quatro Pedaços E tem Também Pé De moça Eu não tenho Certeza Que os Jesus vai Entender Nome Dessa Sobremesa Macio Caramba Da minha vida E essa viagem Ajudar pra mim Muito Entender Uma coisa Muito importante Eu sempre Pensava Antes Como as pessoas Não querem mudar As cidades pequenininhas Deles Para as cidades Grandes Que coisa Louca E chata Né Gente Agora confesso Que eu Fui Errada Eu vi As pessoas Que moram Lá Que realmente Se sentem Vivem Só lá E eu Entendi Eu entendi Muito Bom Isso é Quase abrir Minha cabeça Abrir Meus olhos Para ver Mais Agora eu Quero abraçar Todas as Pessoas Que moram No interior Do Brasil De qualquer Estado Gente Vocês São Incríveis Escreva Pra mim Nos comentários Os nomes Das suas Cidades Onde Vocês Moram Eu Quero Checar Tudo No Mapo E Entender Melhor Onde Moram Meus Queridos Seguidores Beijo No Coração Gente Tchau Tchau Tchau